Desculpa, estou um pouco atrasado, mas espero que ainda dê tempo De dizer que andei errado e eu entendo As suas queixas são justificáveis e a falta que eu fiz nessa semana Coisas que pareceriam óbvias até pra uma criança Por onde andei enquanto você me procurava E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei em algumas roupas penduradas Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta Amor, eu sinto a sua falta E a falta é morte da esperança Como o dia que roubaram seu carro deixou uma lembrança Que a vida é menos coisa muito frágil Uma bobagem, uma irrelevância Diante da eternidade do amor de quem se ama Por onde andei enquanto você me procurava E o que eu te dei foi muito pouco ou quase nada E o que eu deixei em algumas roupas penduradas Será que eu sei que você é mesmo tudo aquilo que me falta Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah